Amiga, o Natal tá chegando daqui uns dias! Aí começa aquela correria, né? Pra preparar a ceia do Natal, o almoço do dia de Natal. Você já sabe o que você vai fazer? Já tá tudo organizado aí? Eu não vim te trazer sugestão. A ideia do vídeo não é trazer sugestão de cardápio. E o que eu vim trazer é uma orientação do que você deve levar em conta ao preparar esse cardápio, tá? Nós estamos vivendo um momento de calor intenso, o planeta está superaquecido de uma forma como nunca se viu. Todo mundo já tá ciente disso, né? Mas será que na hora de preparar o cardápio isso foi levado em consideração? A ceia brasileira tem que ser leve. Não dá pra imitar o costume dos natais de países gelados, onde está nevando essa época do ano, não é? Comidas muito pesadas, indigestas, gordurosas, sobremesas muito açucaradas, aliado à bebida alcoólica, pode dar um resultado negativo. Talvez alguém se sinta mal. Talvez alguém precise até de uma ajuda médica. E não é isso que a gente quer. A gente quer levar pra nossa família uma ceia saudável, leve, agradável, saborosa, pra que seja um dia divertido. Natal é o dia da família. A família se reúne em volta de uma mesa, comemorar o nascimento de Jesus Cristo, trocar presentes, comer uma comida gostosa, passar o dia unidos. Então, vamos caprichar aí no cardápio, mas com muita leveza. Saladas. Tem saladas coloridas maravilhosas que você pode servir. Farofa também, uma farofa leve, arroz. E carne ou peixe ou bacalhau, o que você for servir, que seja leve, que seja um tempero suave. Uma coisa agradável, saborosa, de fácil digestão. E sobremesa, olha, muitos anos na minha vida eu fiz sobremesa para o Natal. E a gente fica ali horas no fogão, preparando aquela sobremesa, que depois vai pra geladeira, que geralmente é servida geladinha. E na hora que você põe na mesa, as pessoas já comeram tanto aquela refeição, né? Muitas vezes uma refeição pesada, que acaba até dispensando a sobremesa. Já te aconteceu isso? Muitas vezes eu passei horas preparando a sobremesa e as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos, preferiam sorvete. Eu mesmo, muitas vezes, dispensei a minha própria sobremesa e preferi escolher o sorvete. Então, vamos facilitar. Compre um pote de sorvete, corte frutas, coloque uma bandeja de frutas geladinhas na mesa e potes de sorvete. Aí você vai ter menos trabalho pra preparar essa ceia. Preparar sobremesa dá trabalho, né? Então, e a família vai gostar, vai se divertir, viu? Ah, vai! Muito suco! Muito suco na mesa, tá? Refrigerante também, se a família gosta, vai, coloca também. Mas o ideal seriam sucos de fruta. Outra dica importante que eu quero te dar é que você fique relaxada, tranquila. Muitas vezes a dona de casa fica assim, pensa, preocupada com o almoço, com a ceia, com a decoração da casa, com a roupa e a maquiagem que vai usar, em colocar um sapato bonito, mas que às vezes não é tão confortável, em ser agradável com as suas visitas. Fica se preocupando qual a louça que vai colocar na mesa, qual a toalha que vai colocar na mesa. E não consegue aproveitar o momento porque está preocupada em apresentar tudo com perfeição. E é muito natural que seja assim. É claro, a gente quer a melhor apresentação, a gente quer que todo mundo saia da nossa casa com a impressão de um Natal perfeito, não é? Só que você tem que relaxar. As pessoas vêm até a sua casa, os seus convidados, os seus familiares, esperando comer uma boa comida, dar risada, se divertir, confraternizar. E certamente eles vão preferir a sua atenção, a sua companhia. Eles vão preferir que você esteja ali à mesa, concentrada naquela conversa, naquele momento agradável. E não preocupada com os bastidores, se tem louça na pilha, se o prato não está combinando um com o outro. Deixa isso pra lá, relaxa, relaxa e aproveita. No final, quando a gente para pra pensar, nos Natais que a gente já conviveu com a família, o que a gente lembra é da alegria, da risada, do abraço, das piadas, das histórias. Nem sempre a gente lembra do cardápio. E muito menos se a decoração estava impecável ou não. Isso tudo é muito bom pra encher os olhos. Mas não pode ser um fardo pra dona de casa. Já faz muito tempo que eu estou adotando o minimalismo na minha vida. Em vários aspectos eu já consegui. Não em todos. Mas eu vou chegar lá. Só que o Natal, este sim. Este eu minimalizei. A começar pela decoração da casa. Não fico com essa preocupação de decoração. Se dá pra colocar a árvore de Natal, tudo bem. Mas se não der, não tem problema. Eu não consigo mais colocar a árvore de Natal na minha sala. Minha sala está pequena. Então, eu coloco a minha árvore de Natal lá fora. Do lado das minhas plantinhas. E teve ano que eu nem coloquei. Não é isso que vai fazer a diferença no meu Natal. O cardápio também. Simplifiquei bastante, como eu disse. Sem sobremesa. Sorvete. Fruta. Panetone. Ai, meu filho adora panetone. Pra ele ter o panetone não precisa mais nada. Então, a gente não deixa faltar o panetone. Frutas. A minha filha adora frutas. Já comeu uva congelada? É bom demais. Aquela uvinha sem semente, bota no congelador. E depois as pessoas vão ficar consumindo aquilo. Como se fosse uma balinha. Você coloca aquela uva congelada na boca e come. E é tão simples. É tão simples você cortar uma fruta e fazer uma bandeja bonita. Na ceia também você pode fazer uma tábua de frios. Acompanhada de frutas. Porque é leve. Porque é saboroso. Porque enche os olhos. Por muitos anos, essa época do ano era difícil pra mim. Eu trabalhava. Eu tinha um emprego fora de casa. E tinha poucos dias pra descansar no final do ano. E esses poucos dias, eu ficava sobrecarregada. Com o excesso de preparação de comida. De sobremesa. Com a decoração da casa. Comprar roupas. Comprar presentes. Comprar roupas. Comprar sapato. Organizar a casa pra que todo mundo visse aquele cenário impecável. Eu amo uma casa organizada. Gosto muito. Procuro organizá-la o ano todo. Mas a casa da gente não é um cenário. Não é uma foto de revista. A casa tem vida. A casa tem movimentos. Tem pessoas. Então, é óbvio que vai ter alguma coisa fora do lugar. É óbvio que nem tudo vai estar impecável. E a gente tem que conviver com isso. E achar que isso é natural. É normal. Faz parte. Portanto, não permita que as festas de final de ano se tornem um peso. Seja leve, seja prática, seja dinâmica e principalmente, aproveita pra se divertir. Sem beber demais, sem exagerar na comida pesada, tá? Eu adoro caipirinha. Vou tomar? Claro que eu vou tomar caipirinha. E até um pouquinho de champanhe na hora de brindar ali o Natal. Mas, sem exageros. Porque eu quero aproveitar cada momento com a minha família. Eu quero aproveitar cada momento desse dia que é um dia tão especial na família da gente. É um momento especial. É só uma vez por ano. Vamos aproveitar mais e sofrer menos, tá bom? Esse era o meu recadinho. Um beijo grande pra você. Feliz Natal pra você, pra sua família, pras pessoas que vão estar com você, pras pessoas que são importantes na sua vida. Feliz Natal. Que Deus abençoe muito a sua família, tá bom? Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho